Música Carrara 10 TV direto, estádio Guaraí Fragamota No pré-jogo Quartas de final Entra a equipe do Esporte Clube Vermelho de Uqueira Esporte Clube Laranjol Grandes emoções irão rolar hoje aqui a tarde Se liga no canal galera Valeu Valeu Aí galera, já estamos dentro do estádio Guaraí Fragamota Na torcida do Esporte Clube Laranjol A torcida compareceu em massa Para prestigiar a segunda partida Das quartas de final Está aí ó Música Música Vamos entrevistar uma torcedora do Esporte Clube Laranjol E aí, muito confiante na vitória de hoje, na classificação 2x0 para nós 2x0 2x1 2x1 Está aí galera, a turma aqui do Esporte Clube 2x0 Esporte É isso aí, a turma do Laranjol aqui Firme, forte, 1x1, 2x1 Porra, será que não vai ter pênalti não? E respeitando o Ribeiro, que é uma família que recebe nós, melhor do mundo Parabéns a família aqui É isso aí galera Do jeito que nós somos recebidos, recebemos todos vocês aqui Valeu Valeu Vamos falar com a Ana Paula Que é a grande incentivadora do Esporte Clube Laranjol Paula Quanta paixão nisso daí Nossa que a emoção é muito grande E vamos que vamos E é amor, é amor, muito amor É isso aí gente Vamos torcer por uma grande partida aqui E que vença o melhor Valeu galera Valeu Vamos agora para a torcida do Esporte Clube Ribeiro do Rio Fazendo uma grande festa aqui Das quartas de final Da Copa dos Campeões 2023 Somos os Ribeiros Somos os Ribeiros Vamos se ver Vamos se ver Vamos se ver Estamos aqui com o prefeito municipal, o senhor Pedro Augusto Nessa emoção de reviver esses grandes momentos do esporte clube Ribeiro Junqueira A autoestima da nossa terra e da nossa gente Hoje é uma coisa nítida nesse campo do Ribeiro Junqueira É isso aí Rodrigo, força positiva aí Vamos juntos, juntos na classificação do Ribeiro hoje É isso aí, olha a grande festa Olha a grande festa do esporte clube Laranjal Estamos aqui com o treinador do esporte clube Laranjal A expectativa do jogo de hoje É um grande jogo, duas grandes equipes Jogo muito difícil, vai ser decidido no cartaz Quem erra menos sai com vitória É isso aí E aí Quinto, grande responsável aí, grande parte dessa festa aí Boa cara, é um prazer imenso, é uma felicidade imensa né Esse resgate da nossa torcida, do nosso time, da nossa cidade né Que andava tão carente do bom futebol E trazer de novo essa fúria Que é uma torcida fundada em 92 De futebol mineiro Quando disputamos o campeonato mineiro E hoje é presente de volta Alegrando e fazendo a festa da cidade É isso aí Quinto, boa sorte aí pra todos vocês Tá aí galera Olha que bancada lotada Isso sim filha Estamos aqui Mais uma vez Jorge Antônio Paulo Santana Ô Paulo Santana Jorge Antônio Cheira aqui Cara, eu falo Essa é a verdadeira festa do futebol brasileiro É o futebol amador Mostrando a sua força Tá aqui o Paulo Santana Presidente da Liga Esportiva do Catargo E o Jorge Antônio Maior divulgador do esporte da dona da Mata Mineira Qual a satisfação e felicidade de vocês Num evento como esse? Realmente boa tarde O parceiro sempre passei o nosso Sendo os ajudantes da bola da indivídua Muito obrigado mesmo Aliás a emoção é única E tá vendo tudo isso acontecendo Hoje como eu disse no grupo da Copa A competição é a realidade Agora nós temos que ter o pé no chão Para manter Para não voltar nas pegas eras Muito obrigado É isso aí Jorge Antônio Você que luta pelo esporte Na zona da Mata Há 50 anos Olha, meu amigo Tá certo A palavra assim Sem comentário Uma peça linda dessa Que a gente trabalha há 6 anos No rádio aqui em Leopoldino Com o programa Na Marca do Peno Essa é a finalidade do nosso trabalho Como você também Faz parte dessa história Bonita E vamos presenciar Queremos ver um grande jogo de futebol Porque são duas grandes equipes Já decidi o título pelas duas Duas vezes Cada um levou uma Agora vamos aguardar A expectativa de um grande jogo E a Mata feliz Muito obrigado É isso aí Valeu E que vence o melhor Até aí filho Aí galera Isso que é festa Tá aí ó Sinaquei bancada Não cabe todo mundo Temos essa parte aqui ó Roberto do ginásio Tá aí galera Valeu Vamos lá Vai lá Essa turma E aí galera Tá todo mundo aqui Estádio cheio Essa sim Olha o batata aí A galera toda Valeu galera Aqui Conselho de IC E olha aí Tá rolando Já começou Galera O jogo já começou Eu tô aqui na torcida ainda Ai É Não Deixa Vem 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 Atenção, primeiro ataque, esporte por Laranjal, lá pela direita, corta a defesa, chuveirou, quem é que corta essa bola? Chegou o zagueirão, jogou, recebeu, no meio, no grande circo, escorregou. Vamos lá galera, de longe, mostrando as imagens dessa grande batida. Atenção, lançamento lá na direita, olhou para quem passar. Passou, chega a zaga. Galera, pelos toques de bola aqui, a gente vê que vai ser um jogo de alto nível. Entra o esporte clube Ribeiro Junqueira, verso o esporte clube Laranjal. Então atenção, o ataque do Ribeiro, corta a zaga do Laranjal, passou no meio, abriu um pouco aqui mais na esquerda, olhou para quem passar. Atenção, dominou, corta aqui o zagueiro. Excelente jogada, driblou. A curva aqui com muita força e potagem. Novamente o Ribeiro aqui, da linha que divide o gramado, tocou, recebeu de volta, corta a equipe do Laranjal. Vai sobrar lá na zaga, recuou para o goleiro, grande jogo. Um encontro de gigantes, vai lá. Atenção, chutou, tentou o cruzamento, cruzou, corta a zaga de cabeça. Volta lá para o Ribeiro Junqueira. Tocou, recuou, olhou, atenção, aprofundou a jogada, dominou e saiu com o bole em tudo. A nova jogada aqui do Laranjal pela esquerda, quem recupera é a equipe do Ribeiro Junqueira. Vai tentar armar mais um contra-ataque pela direita. Parou, parou, parou. Olha aí, galera, a torcida não para de incentivar. Olha o Sebastião aí, firme e forte. Valeu, Sebastião e Miguel aí. Aê, todos aqui, todos os colaboradores aqui. Cristiano, essa emoção, esse coração, como é que tá? Tá rara. A configuração tá a mil e nosso gol vai sair ali agora. Vamos lá, gente. Vamos lá, se o Cristiano tem uma boa premonição, corta a zaga do Ribeiro Junqueira. Atenção, corta a zaga do Laranjal. Mas a bola sobra aqui na direita para o Ribeiro Junqueira. Vai cruzar. Ribeiro, parou, parou, parou. Bola bem descovida aqui no... Opa! Jogo muito equilibrado até o momento. Esporte Clube, Laranjal, até tem força. Atenção, o chute! Defende o goleiro, abraça a criança. Já o primeiro bom ataque aqui do jogo. O jogo que está muito equilibrado. As duas equipes estudando bastante as jogadas. Vamos ver, galera. Já, já estaremos... Já, já teremos grandes emoções aqui nesse jogo. Mas o ataque do Ribeiro Junqueira, Chiu, virou essa bola, corta a zaga. Vai, disputa de cabeça, domina no peito. Lá na direita, sofre a carga. E a juíza em cima do lance, marca a falta. É só o juízo aqui. Já reclamando muito com o Banco do Ribeiro Junqueira. Está lá falando, conversando com o Romarinho. Galera, isso faz parte do jogo. Está lá o Paulo Santana, chegou para amenizar a jogada. Márcio Mertel aí, nosso grande quilombrador. Está todo o que aqui no estádio de Nevo Grande. Isso faz parte do futebol amador, como do futebol profissional. Vamos lá. O importante é bola rolando no gramado. Atenção, autorizou o juiz. Vai chuveirar essa bola. Chuveirou, quem é que chega nela? Gol! Por cima do travessão! Confira no replay. Primeira grande chance do Ribeiro Junqueira. Aí, galera. A imprensa toda presente aqui hoje no estádio Guarnaí Fragamota. Valeu! Vamos lá, Ribeiro Junqueira tenta mais um ataque na direita. Dominou, recuou a jogada. Vai virar, virou lá na esquerda. Dominou com categoria. Correu, jogou no meio. Dominou, vai girar essa jogada. Recuou mais um pouco para o cabeça de ar que recua aqui na linha que divide o gramado. Tocou na direita para o grande zagueirão. Vai pegar daí. Olha no lance! Cruzou para fora! Reitor abriu na esquerda. Atenção, olha no lance! Grande defesa do goleirão com muita tranquilidade. Casa cheia aqui. Esporte Clube Ribeiro Junqueira. Dá presença aí. Está aí, ó. A torcida aqui é a torcida do Lambrado. Grande jogador do Ribeiro Junqueira aqui presente. É isso aí, galera! Aê! Está aí, ó. Casa cheia aqui. Bancada cheia. Alambrado cheio. Está aí a turma toda. E o Carrara aí. Valeu, Carrara! A turma lá. A turma do Alambrado aí fazendo a festa, ó. Está aí, galera. Valeu, galera! O Marinho aí observando a partida. Atenção. Bola lá na direita. Concentravante. Passou, pá! Parou, parou, parou. Preparou. Cruzou. Que chega! Tá lá! Tá lá! Tá lá! É do Ribeiro Junqueira, galera! Abrindo o placar no estádio Banaí Fragabota. Tá lá! É do Ribeiro Junqueira. É 1x0! Olha a grande peça da torcida! Tá lá, galera! Ribeiro Junqueira! Primeiro Junqueira! 1x4! Esporte Clube Laranjal! 0x4! 0x4! Dominou ali no meio, recuperou a jogada, girou, vai abrir lá na direita, abriu, cruzou, chuveirou, corta a zaga, domina no peito, dá um chapéuzinho, a torcida vibra! E a juíza marca! Gilmar, esse coração aí, Gilmar! É, dá um pouquinho... Acelerado! Nossa Deus, já deu um pouquinho pra... Aliviar! Um pouco de atenção, muito forte, ontem, hoje... É isso aí, galera! ...a gente fica nessa batalha, e do vai de fora, a gente sofre demais! Mas graças a Deus, o time tá batendo a grande partida, e vamos vencer, se Deus quiser! É isso aí, galera! Atenção, mais um cruzamento! Corta a zaga! São grandes emoções aqui, no estádio Guanaí Fraga Mota, ontem tivemos a partida decisiva na Copa, opa, cruzou, vai sobrar na direita, chega o zagueiro, e joga pra escanteio. Ontem tivemos aqui, a Copa Amadora de Futebol, do estádio de Minas Gerais, o Ribeiro Junqueira conseguiu a classificação pra segunda fase, vencendo o fortíssimo, a equipe do Democrata de Alain Paraíba, por 3x1. E hoje, é mais uma decisão, é pra quem tem coração, senão ninguém aguenta, senão ninguém aguenta. Tá ali o Romarinho dando as instruções, o Mateusano dando as instruções, cruzou essa bola, chegou de cabeça, defende o goleiro! Meu cronômetro! 38 minutos desse primeiro tempo, o Esporte Clube Ribeiro Junqueira vai vencendo, por 1x0! Tá lá o Romarinho aqui, na linha do campo, das instruções, vamos lá, a vibração aqui é forte, são grandes emoções que estamos vivendo aqui, Leopoldina hoje. Dominou aqui, dominou aqui pela esquerda, pediu a presença do companheiro, passou, dominou, levou lá pra esquerda, tenta a abarcação do Ribeiro Junqueira chegar e a bola vai pra linha de fundo. Rodrigo, aparentemente você é uma pessoa calma, mas como é que tá no jogo desse daí? Depois de uma decisão, no sábado agora, outra decisão no domingo. Não, o coração tá amigo, mas vamos conseguir. É isso aí galera, é pensamento positivo. Essas são as lindas imagens aqui, direto do estádio Guanaí Fragamota. Já tá no acréscimo. Atenção, o ataque do... Quem é que tira? Tira o zagueirão lá de cabeça. Corta novamente de cabeça. Tenta abrir a jogada, tá aqui o bandeirinho em cima do lance. Atenção, limpou. Tenta recuperar a jogada do Ribeiro Junqueira. Limpou, grande jogada. Cruzou a linha, que divide o gramado. Vai abrir na esquerda. Dominou, olhou pra quem passar. Vai passar pro... Opa! Tropeçou na bola, recuperou. Ribeiro Junqueira agora diminui a velocidade de jogada. Tá vencendo por 1 a 0. Chegou o lateral direito. Dominou. Carregou na linha de fundo. Vai cruzar. Cruzou! Tenta o Laranjal, mais um ataque. A bola sobra ali, perdida, no meio de campo. Chega a marcação. A esporte do Laranjal consegue dominar a jogada. Abriu lá na direita. Vai tentar mais um ataque. Atenção, ganhou na corrida. Chega a marcação. Bandeirinha marca ali. Uma infração a favor do Laranjal. Esporte do Laranjal. Atenção, mais um minuto de acréscimo. Cobrou essa falta. Espalma o goleirão. Mas quem recupera é que o Laranjal girou a jogada. Limpou. Atenção, vai mais um ataque. Tenta, atenção, João. Olhe no lance. E o gol! Tá lá! Gol! É do Esporte Clube Laranjal. Empatando no último lance do primeiro tempo. O giro lá. Final de primeiro tempo. Vamos lá. Valeu, galera. Em breve as emoções do segundo tempo.